E aí galera? E aí pessoal? Começando um vídeo diferente aqui nesse canal, esse vídeo aqui é um vídeo de notícias. Viemos aqui buscar a mais nova titia do ano. Olha aqui quem tá aqui. Dona Rosilda. Dona Rosilda. E se você não tá sabendo aí é porque você não segue a gente no Instagram, né? É. O pessoal do Instagram já tá sabendo faz tempo. Sabendo o que, Vivi? Sabendo que nós estamos grávidos. Uhum, olha aqui, será que dá pra ver já? Já tem um buchinho aqui. E agora a gente tá indo ali no Hotel Globo fazer um videozinho pro Instagram, né? É, lá no centro. Tá vendo aí? Eu vou deixar aqui o nosso Instagram aqui pra você começar a seguir. Porque essas notícias importantes saem primeiro lá, entendeu? Pra você não ficar pra trás, você tem que seguir a gente lá, né Vivi? E agora a gente vai lá fazer umas fotos e vamos passar ali pra comprar um sapatinho. É, verdade. Bora sim, bora. Bora. E lá no Hotel Globo vocês vão ter uma revelação, viu? Não sai do vídeo. Fica vendo até o final. Vocês vão ter uma revelação lá. Gente, primeira parada foi na Josefa Taveira. Pra gente comprar o sapatinho que a gente ia usar no vídeo. Olha, gente. Aí pro vídeo que nós vamos gravar lá no centro, precisa de um sapatinho. Eu vim aqui comprar. Olha que lindo! É o primeiro sapatinho do bebê. A gente não sabe se é menino ou menina, né? Aí eu peguei branco. Todo branco. Pronto, galera. Chegamos aqui no Hotel Globo. Lá em cima, ó. Hotel Globo. Aqui a gente vai ver se pega o do sol aí. Vamos fazer aquele vídeo que o pessoal faz pra revelar a gravidez, né? E é a primeira vez que a gente vem aqui. A gente veio no Eclipse. Só que a gente não tava sem óculos, né? Pra assistir. Aí acabamos que fomos embora. Mas aqui... Vamos ver como é que é. Se é bonito, se não é. Parece ser bem bonito, viu? Ó, aqui já é o Hotel Globo. Será que tem café, lanchonete? Celeiro, espaço criativo. E aí, Rosa? Nunca tinha vindo aqui, Rosa? Eu não. Primeira vez. Tá fraca, viu? Ah, pô. Tô fraca mesmo. Aqui, ó. Ariando Suassuni. Olha a vista, meu. Eu só... A gente tá só esperando o sol baixar um pouco mais, que ele tá meio forte. Aquele é o rio lá do Pô de Sol do Jacaré? É, é. Tudo indo pra lá, ó. Olha que massa. Aí eu me informei aqui... Tá escuro. Deixa eu vir mais pra cá. Ó, aqui é a entrada do hotel. Quer ver? Aqui. Aqui é a entrada do hotel. Aqui funcionava o salão, antigamente. Salão de refeição, eu acho. Era aqui. Foi salão de refeição, ela falou. Essas artes aqui, elas são de artistas paraibano. Aí o pessoal compra e incentiva os artistas, né? É uma parceria do pessoal da arte aí com a prefeitura. Olha que bonito, olha. Massa, né? Aí tudo isso aqui é pra incentivar a arte aí do pessoal. Aí você compra pra casa, tem coisa bonita, viu? Olha. Tem bastante coisa aí. Ali, ó. Aqui, ó. São... Aqui são os móveis originais do hotel. Estão aqui preservados, né? Em 1928. Olha. Massa, né? Aí aqui é a vista. Vamos ver a vista. Olha que bonito. Tipo, uma área pra recriação, né? Bem bonito, né? Muito massa, né? Aqui em cima e aqui parece que eram os quartos. Olha lá. E olha a vista daqui. Esse... Esse hotel é bonitão, né, velho? Nunca tinha vindo aqui também, não, assim, por dentro. Nunca dei uma olhada. Primeira vez. E realmente é muito lindo, velho. Olha lá. Olha que bonito. Ali o Ariano Soassuna. Aqui deve ser o Luiz Gonzaga. E aqui eu já não sei quem é. A cidade de João Pessoa foi fundada em 5 de agosto de 1585, às margens do rio Sainhauá. Eu acho que esse é aqui, o rio Sainhauá. Se alguém souber, comenta aí. Mas eu acho que esse é aqui. O diferencial de João Pessoa é esse. Que toda... Geralmente toda cidade de praia, ela começa pela praia, né? O pessoal vem com os barcos, começa a morar ali em frente à praia, fazer as vilas do pescador, e depois a cidade vai crescendo pra dentro, né? Já João Pessoa começou aqui. As margens do rio, e depois se expandiu pra praia. Então, acho que é a única cidade no Brasil. Cidade do litoral que o crescimento foi diferente, assim. E agora a gente vai fazer o nosso videozinho pro Instagram, porque nós estamos grávidos. E eu acho que muitos de vocês já viram lá no Instagram, né? Mas quem não segue o Instagram não viu. Tá sabendo agora a partir desse vídeo. E a gente ainda tem mais uma surpresa pra vocês. Vai passar o trem, hein? Tem o trem ali, ó? E daí? Cadê o trem? Que eu não tô vendo. Não, não. Vai passar o trem, gente. Vai passar o trem. Olha que bonito, velho. Tem uns que trem pequeno, Rosa? Não, não. Que trem pequeno, Rosa? Ei, Rosa, esse trem vai pra onde, hein? Pra Santa Rita. Santa Rita. Região metropolitana, né? Trem pequeno. Ele tem ar-condicionado, Rosa? Tem. E parece que é barato isso. Lembra que há uns anos atrás era um real? Tá passando agora a gruta, né? Já passou o trem. Tô a hora aqui, ó. Recriação. Agora, teve uma coisa que o YouTube veio pra cá e falou. Que eu acho que realmente devia ter. Tipo assim, uma lanchonete aqui. Uns cafezinhos. Gourmet. Um negócio bem bacana. Acho que ia ficar mais lindo ainda, viu? Se tivesse isso aqui. Gente, nós viemos aqui pra fazer o vídeo no pôr do sol. Mas cadê o pôr do sol? Tá cheio de nuvem tampando o sol? Sol. A nuvem atrapalhando, né? É, mas a gente pegou um cenário bacana. Olha aí. Olha esse cenário. Dá um sorriso, Rosa. Eita, tá tudo bonito. Ficou bonito o cenário, né? Ficou bonito o cenário. Ficou bonito o cenário eหLimmayı refeixi t-fer. E aí galera, tá escurecendo aqui ó, as nuvens não deixaram o sol, mas ficou tão lindo gente, ficou muito bonito, olha, olha isso daqui, ah sim, deixa eu mostrar pra vocês o tamanho da minha barriga, olha o tamanho dela como já tá, a gente tava escondendo nos vídeos né, tava 3 meses, mas ó, não, não tinha barriga na verdade, tava pequena né, a médica disse que ela só começa a crescer depois né, foi, depois que fez o 3 meses, 2 meses, ela deu uma crescida assim de uma hora até outra, e como vocês viram aí, vão ser 2 né, 2 bebês, e sim, era essa revelação que eu ia falar com vocês, 2 bebês, eu acho que vai ser 2 meninos, qual que é a sua torcida, 2 meninos ou 2 meninas, ou um casal, que pode ser um casal também né, eu acho que vai ser, eles vão ser igual né Rosa, tudo igual né, porque as vezes nascem gêmeos, mas não é igual né, mas eu acho que vai ser igual, e você viu aí como eu sou fértil, eu sou touro Rosa, eu sou touro, olha a cara de Rosa, como é que é Rosa, é touro, muito bem, muito bem, quero ver ele trocar as fraldas né, deixa, deixa quando os tourinhos virem, ele trocar as fraldas, que eu quero ver, quando os dois resolver chorar de uma vez hein gente, e aí, hein Rosa, eu sou touro, é touro, touro fértil, quero ver na hora das fraldas, na hora da bruxa né Rosa, começar os dois chorar junto, mas pra isso a gente tem titia Rosa né, titia Rosa, é verdade, titia Rosa, é, vai ficar com um menino em cada braço, é, 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 pode ir aí né gente, a gente planejando viagem, viagem, do nada do bucho, mas tá tudo bem, não, mas a gente já andou pesquisando aí, que eles não pagam na viária né, é, a gente já pesquisou isso, vocês acreditam que bebê, até 2 anos de idade, não paga passagens de avião nacionais, e só paga 10% das internacionais, é, e eles ó, já viajaram pra Maceió, Piranhas, Buíque, Recife, Caruaru, é, dois bebê viajante, eles já tão pegando o ritmo já, é, que assim que nascer vai, vai ter voos, e agora a gente vai, aqui abre de 8 horas, e fecha de 5 e meia, todos os dias, eu acho que já fechou, e eles deixaram a gente aqui né, gente, ali onde a gente tava, onde ficou o hotel, não, é, no Varadouro, aí, pra quem quiser ir lá, né, é só colocar no Maps, Hotel Globo, que aparece, bem fácil, e agora a gente veio aqui, né, aproveitar que a gente tá no centro, né, viemos dar uma volta na orla, da Lagoa, e comer um pouquinho aqui nessas manchiletes, é, olha aí a Lagoa aí, a Lagoa tá arrumada, não tá não Rosa? Tá, vamos jantar, vamos jantar, né, jantar, olha aí Rosa, é Titanic, é Titanic, né, Tá aparecendo aquela música dos memes, viu, no Instagram, só tá soltando na água, só tá soltando na água, eu vou querer uma água também, um garfo d'água, olha aí, Por que vocês tão rindo aí, Dona, então? Por que parece um meme? É, muito gostoso que dá pra mim comer aqui, uma batata recheada, né, Pois é gente, agora que eu tô grávida, não pode comer qualquer coisa, toda vez que vai comer alguma coisa fora, é um show danado. Mas quanto tempo você não toma café mais? Ixi Maria, faz tempo, ixi, cerveja, desde quando eu descobri, nunca mais tomei, agora o café, eu ainda tomo um golinho, né, um golinho assim com leite, eu ainda tomo, agora a cerveja eu não tomo não, por quê? Gente, olha que batata bonita, uma batata recheada, olha aí, e aí, tá boa? Não sei, vou provar agora, tá quente, né, cuidado. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Vou provar, tá com bastante queijo. Rosa pediu um pastel, olha. Como você vai provar se tem frango? Ah, tem frango, né? Mas é boa. Eu pedi um açaí, ó, eu acho que eu vou pedir uma. É boa mesmo? Mas não pode pedir só de queijo, não? Hum, tem vários sabores, acho que deve ter só de queijo. Não é, rosa e o pastel, tá bom ou tá ruim? Nossa, muito fome. Tá bom. Não é parceria não, se tiver ruim pode falar. Não, tá bom. Mas aí, tudo que é aí você pode comer, né? Ó, gente, eu fico aqui, comigo aqui é na dieta, ó, não pode café, não pode beber, não pode canela, por beber nascer tudo forte, saudável, se alimentar bem, né, eu fico no pé. É verdade. Porque senão, se não, se alimenta bem, se a pessoa não se alimenta bem, não segue as regras, às vezes o menino nasce doente, né, Rosa? Agora é só dar umas caminhadas aqui pela orla, né, da lagoa. Agora que a gente vai ficar aí em João Pessoa, né, a gente vai fazer mais conteúdo, assim, local. É. Pra quem, geralmente, o pessoal gosta muito dos vídeos de João Pessoa, né? É. E fazer vídeos de bebê também, né? É, inclusive no Instagram, gente, a gente vai estar postando tudo, né, bebê? É, segue lá no Instagram. Na maternidade. Todo dia, né? É, verdade. Todo dia. E se inscreve aí no canal se não é inscrito ainda, comenta aí se você acha ser menino. É. Dois meninos, duas meninas, um casal, né? Verdade, comenta aí. Eu acho que vai ser dois meninos também. É, mas a gente não vai parar não, né, com os vídeos. Vamos continuar. E depois que eles tiverem um ano, acho que a gente já pode viajar. Já pode viajar de novo, verdade. É. Não paga, eles não pagam, né? É. Coisa boa, né? Passagem de avião ainda mais. É. E agora a gente tá postando vídeo terça e quinta. Todo terça e quinta. Então já... É isso. Beijo. Valeu, galera. Tchau.